Agora nós podemos falar de um projeto bonito que quis acontecer lá na zona de Tirachapéu, que é o grupo Bloco del Valle, que é uma escola de percussão que tem na Canarias, que é o Instituto Baiajo, onde há pessoas lá na zona de Tirachapéu, onde quis ensinar os meninos a tocar instrumentos musicais. Um árabe só, daqui a pouco me passei na imagem. Nós lhe com data de minhas, minhas e musí, lhe deseja instrumento musical. Mas antes, nós temos que achar um bocadinho das escolas. Unai, Canadá, tudo bom? Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, não é? Ok. Mori que vou ver um posto ali na Cabo Verde, na zona de Tirachapéu, que tem China, meninas, que toca instrumentos musicais. Contando aí. Sim, nós temos uma possibilidade de ficar em Tirachapéu, e nós temos muitos projetos sociais, tanto em Tenerife como na Quênia. E no próximo ano, vamos ouvir também no Índia e Costa Rica. E na Cabo Verde, graças ao Vinter, ficamos aqui. Conhecemos a Tuca, que é a representante de todos esses meninos. Eles são poucos, mas têm mais em Tirachapéu. Bloco del Valle, só para a gente perceber. Bloco del Valle é uma escola de percussão social. Nós somos uma batucada, somos uma escola de percussão social na Canarias, que temos agora 230 alunos na escola. 230 alunos. Agora mesmo, somos o maior grupo de percussão de toda a Europa. E ficamos muito perto daqui na Ila Canaria. Ah, muito bom. Sim. E tem quanto tempo que Bustalina, Cabo Verde, quanto trabalha com o que os meninos lêem? É a primeira vez que ficamos aqui há três anos agora. Há três anos. Este é o quinto viagem. E sempre que estamos a vir aqui em Cabo Verde, venimos para Tirachapéu para trabalhar com as crianças, tanto a rítmica como os valores e a conceptualidade para melhorar como pessoas. Nós usamos o tambor como uma ferramenta para o empoderamento das crianças e a transformação social. Muito bom. O Ney Flama é esse trabalho com crianças na Canarias e Lina. Nesse momento na Canarias é o maior grupo de percussão que tem na Europa. E agora é a terceira ou quarta vez, né? Que é tudo bem para Cabo Verde. A quinta. A quinta vez é tudo bem para Cabo Verde. A ideia é trabalhar com crianças, não. Através de música para passar os valores sociais, valores humanitários, para tornar alguém direto. Tuca, mostra essa terceira experiência de trabalho com as pessoas de Canarias, de conhecer as meninas da Tirachapéu. É, a experiência é tchau. Durante três anos ali, essa quinta vez ali na... Na três anos, diz bem, cinco vezes. Sim, cinco vezes. Houve mudanças. Mudanças de que as crianças e também mudanças de que os outros jovens que estão conosco ali. Mudanças na zona. Mudanças na zona. Canto meninas da Tirachapéu quase nesse momento? Aproximadamente as crianças não têm cinquenta e tal. Nós trazemos um, dois, três, quatro, cinco, seis meninos que estão ali, mas é muito mais. É muito mais. Como hoje que a escola começa... Dia é complicado. Dia é complicado. Então isso é uma experiência bem interessante, não é? Isso é bem interessante e também bem aproveitado. A pessoa já fala rapidamente com aquele petuxo ali, sim. Amor, como o nome é Madi? Vanessa. Vanessa? Ok. Falou só uma coisa ali, rapidamente. Você está gostando disso? Você está aprendendo a tocar batucar? Sim. Já tem quanto tempo só naquela escola ali? Sim. Isso também ficou bom para você? Tudo bem? Então hoje é interessante se eu realmente não sabe tocar. Você também olha, está bem nos dando um cheiro de coisa a ser moda. Então olha só na caixa para você olha qual é que eu não sabe fazer. Olha lá! É com nós. Podem? Vamos, vamos, vamos tocar, vamos começar fazendo. Um, dois, três, a... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois...